Fala, torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Reviravolta no futuro, três gigantes da Europa entram pesado e destino de Vitor Roque fiquem abertos, confira! Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O negócio entre Vitor Roque e Barcelona pode não acontecer, o time espanhol ainda não concluiu o negócio, que foi acordado há duas semanas, o Atlético, por outro lado, espera a assinatura da compra do atacante por parte dos espanhóis. A diretoria da CAP vem trabalhando nos bastidores visando acertar a venda de Vitor Roque, para o Barcelona, entretanto outras equipes querem atravessar a negociação para tentar contratar o jogador, PSG, Manchester United e Chelsea vêm buscando fazer o jogador. Mudar de ideia sobre o acordo feito com a equipe catalã, os três clubes teriam, inclusive, oferecido valores acima dos ofertados pelo clube espanhol pela compra e salários do atacante brasileiro. As novas ofertas por Vitor Roque triplicaram o salário oferecido pelo Barcelona. Caso opte por um desses clubes, ele deixaria de embolsar 3,5 milhões de euros por ano, cerca de 18,7 milhões de reais, para receber 10 milhões de euros, próximo de 53,7 milhões de reais, entretanto. De acordo com informações do portal espanhol Esporte, apesar do interesse das outras equipes, Vitor Roque segue decidido quanto ao seu futuro, o jogador quer manter o acordo com o Barcelona, este inclusive, tem sido o motivo da contratação do jogador pelo Barcelona ainda se manter de pé. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.